Essa é a música do meu tio, a Linda Seu cheiro está no carro ainda Esse vestido sensualiza Olha em volta Já tá fácil perceber Sorria Um novo dia vai nascer Olha em volta Já tá fácil perceber Confia Eu sou o homem pra você E essa mina é tão sexy nunca Chega igual procurei o seu signo ideal Animal Viva a vida nessa rede nada superficial Não se vê Telefone